Então, é aqui que é a dimensão da minha mente? É, tá meio vazia, meio sombria. Acho que eu podia fazer alguma coisa pra melhorar esse lugar, mas... O quê? A parte boa é que aqui eu posso pensar. A questão é, eu não tô vendo o house aqui. Eu não consigo localizar ele na minha mente. É, talvez eu não esteja forte o suficiente. Vamos sair daqui. Caraca, eu não consegui achar o house. E toda a minha mana acabou. Tá, significa que eu tô evoluindo, mas ainda não o suficiente. É, porquinho, eu acho que tá na hora de eu dar um passo além. Preciso me tornar mais forte, muito mais forte. E na realidade, eu acho que o único jeito de eu conseguir toda essa força que eu preciso é me unindo a ele. E aí, Sheldon, meu querido, tudo bom? Como que você tá? Você tá bem? Tá funcionando, Sheldon. Os planos estão dando certo, eu tô ficando mais forte. Mas eu queria fazer uma coisa. Aquela vila do house foi dizimada, eu quero ver como que tá lá. Eu preciso dar uma olhada naquilo e saber o que tá acontecendo. Eu não entendo, eu perdi toda a minha mana e até agora ela não regenerou nada. E eu também não tenho nenhum sinal do house desde então. Espero que isso não seja algo preocupante. Tá, aparentemente toda a vila foi dizimada. Mano, o que é isso? É, foi realmente um incêndio horrível. As coisas do house foram destruídas. Toda a vila foi destruída. Que situação horrível. Bom, de qualquer forma, vamos pra cidade. Enquanto eu tava treinando magia, eu recebi uma mensagem da Ana. Aparentemente a Ana tem um presente pra mim e eu quero ver o que isso é. Tá, ó, ela ali, ó. Opa, Ana, tudo bom com você? Como que você tá? Oi, Lajota, você tá com um olho estranho. É, bom, você falou que você queria me dar um presente, né? O que você tem pra mim? Ah, verdade, tem uma coisinha pra você. Pera aí, eu vou ali na cozinha pegar. Calma aí, calma aí. Enquanto isso, dá uma olhada nesse bolo aí. Tá, pera, isso aqui é de plástico, porque eu tô olhando pra isso aqui. Mano, o que será que é? Eu tô animado, eu quero um presente. Tá, tá, obrigado. Ah, agora sim, hein? Tô bonitão. Gostei, gostei. Vamos ver se a Ana acha legal também. Oh, meu Deus, mas só parou aqui a neve, agora só chove, né? Não, que eu não gosto. Ana, Ana, Ana. Ah, você tá aí. E aí, Ana, o que você achou? A gente tá combinando, Ana. Ah, eu gostei, hein? Oh, na moral, bom demais. Mudando de assunto, Ana, tem alguma fofoca? Então, sim, o Tuguin foi preso. Oi, o Tuguin foi preso? Eu vou falar com ele, tá? Obrigado, eu amei, tá? Muito obrigado, tá? Mano, que situação, né? Será que ele foi preso? Será que por causa que o rolê que o Phantom fez de comprar foto, prendeu ele? Não, acho que não. Oi, Jenny, tudo bom com você? Como que você tá, minha querida? Oi, tô bem, e você? Tô top, tô top. Ai, tá toda risonha hoje, né? Enfim, ó, eu posso visitar o novo detento lá, o detento de luxo? Vai lá, vai lá, pode. Mas a voz dela tava estranha, não, eu sinto que já vi a voz dela em algum lugar, né? Bom, de qualquer forma, vamos visitar ele e descobrir o que aconteceu. Oi, Tuguin, tudo bom? LG, cadê você? Tô te ouvindo, cadê você? Eu sei que você é meio baixinho, mas não tô te achando aqui. Cadê? Vem pra porta. Eu não tô te vendo. Ah, é outra cela. Cadê você, Tuguin? Não, não é, não é, você também não. Próxima, próxima. Ah, tem quantas celas aqui? Ah, opa, bom? Oi, LG, bom? Quer dizer, eu não tô bom, mas você tá bom. Ah, tô tranquilo, eu ganhei uma roupa nova, ó, que bonita. LG, eu preciso da sua ajuda, me tira daqui. Oxi, o que aconteceu? Ah, é verdade, né, Vim? Tu quer aplicar isso, né? O que aconteceu? Por que você tá preso? LG, é um engano, é... Tem um outro Tuguin solto por aí e eu fui preso no lugar dele, é isso, é isso. Pera, pera, tem um outro Tuguin solto e tu tá preso por causa... Tá, eu acredito. Explica melhor. É confuso, mas eu acho que você é a única pessoa que vai acreditar em mim, eu não tenho pra que mentir pra você. Eu já tô preso, então tem outro Tuguin solto por aí e eu fui preso no lugar dele, ele roubou a loja do House, é isso que aconteceu. E ele tá solto por aí. Isso explica muita coisa. Eu tava tentando descobrir quem roubou a loja do House, mas eu não sabia quem era. Então, me confundiram ele comigo, eu tô preso aqui, agora, eu não sei, o Apu sumiu, o Foca sumiu e eles dois me prenderam. Eu preciso da identidade. Eu posso ir atrás dele, você tem alguma informação de onde ele tá, como eu posso achar ele, o que eu posso fazer, eu vou lá e resolvo isso. Eu não tenho informação nenhuma, mas eu sei de uma coisa, o que você poderia fazer, você tem que espalhar a notícia, tem que fazer isso se tornar verdade pras pessoas. Fala pra elas que tem alguém perigoso solto pra ir roubando as coisas, é sério, eu não sei nem o que fazer mais, LG. Tá, e qual é o objetivo dele, o que ele quer? Eu não sei, eu sinceramente não sei, mas esse cara é maluco. O pessoal chama ele de, como é que é o nome? É, Pudim. Acho que ele pode ser conhecido com o nome de Pudim, é. Tá, pera só um segundo, Tugin. Ô, o Duque, por acaso você sabe alguma coisa ou pode me ajudar com isso? Não, você tem que resolver seus problemas por conta própria. Pare de pedir ajuda sempre. Tá, tá de mau humor? Credo, pra que isso? Você que a gente era amigo? Tugin, eu pensei que eu tinha como conseguir alguma ajuda, mas eu não tenho. Me fala todas as informações que você tem, eu posso tentar achar ele ou alguma prova, chamar um advogado, alguma coisa, fala tudo que você sabe. Eu tenho uma ideia, LG, tem uma gravação. Tá, onde fica isso? É uma gravação que tá preto e branco, mas tem uma gravação que o Apu e o Focam me mostraram umas 5 horas atrás e tá lá, tá lá numa sala aqui do lado. Se você conseguir entrar lá, vou ter que falar baixo. Se você conseguir entrar lá, pode pegar essa gravação e provar, talvez, a minha inocência. Tá, tá, isso é fácil, todo mundo aqui confirma, acho que vai dar tudo certo. É uma gravação que tá bem no interrogatório, tem uma TV ali, eu acho que botaram na TV a gravação. Tá bom, só me dá um segundo pra pensar. Tá, tamo aqui de novo. Eu queria conseguir construir aqui o órgão do tipo pra poder bolar meu plano melhor, mas eu acho que só ele tem um tempo pra pensar que já vai servir. Pelo que eu entendi, quando eu tô aqui nessa dimensão, o tempo não passa lá, então... É, é uma vantagem boa. Tá, deixa eu pensar. Naquele local tem câmeras, tem o Duque. O Duque não vai agir contra mim, então basicamente só as câmeras. A câmera, ela vira pros dois lados, eu posso esperar o tempo que a câmera virar pro lado que não vai tá pegando eu do ângulo, ó, um ponto cego da câmera. Aí eu entro na sala e na hora de sair, deixa eu pensar. É, vai ter que ser na sorte. Sobre ter câmera lá dentro, eu não sei se tem, mas... É, vamos ter que contar com a sorte de novo. É, não é o melhor dos planos, mas vai funcionar. Tá, vamos voltar pra lá. Tá, parece que vai dar tudo certo. É um plano bom. Tá. Aqui a câmera já não me pega, eu só preciso esperar ela virar pra lá de volta, ó. Virou pra lá, eu entro na sala. Pera, essa é a sala certa de arquivos. Lá, 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 tô indo embora. Lá, 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 tô indo embora. Virou, vai, vai. Pronto. Tem câmeras aqui? Não, não tem. Tá, pera, olha todos os estantes. Olha tudo. Nada. Olha tudo de novo. Aqui não tem nada. Tá, olha esse aqui. Aqui, no computador. No computador deve ter alguma coisa. Pronto. Tá, consegui. Pera, mas como que eu vou saber da câmera? Que eu consiga dar a sorte de abrir na hora certa, então. 3, 2, 1 e... Rápido. Deu. Deu certo. Me esconde aqui pra não aparecer nada. Quando a câmera virar, eu volto. Agora, vai. Opa, Tuguin. Consegui. Conseguiu, conseguiu. Tá, agora a gravação tá em suas mãos. Eu não posso ter nada comigo agora, porque eu tô preso e eles vão ficar me revistando. Mas tá com você. Você tá com a missão aí de convencer as pessoas que eu tô certo. Eu vou pra cafeteria, Tuguin, e lá eu vou assistir a fita. Eu vou ver o que dá pra fazer com ela e a partir daí eu tomo alguma decisão. Depois a gente se fala. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Duque. Tchau. Tá, eu acho que não tem como descobrir nem nada, né? Nem suspeitar. É. Vai dar certo. Tá, eu acho que... Ô, Ana, aqui na cafeteria tem alguma TV ou algo do tipo? Não, né? Não, não tem, não. Na sua casa tem uma TV. Como tu sabe? Eu já fui lá uma vez. Ah, tá bom. Pode ir mais vezes. Você é sempre bem-vinda, tá? Por sinal, eu vou deixar a blusa aqui, tá bom? Por causa que tá chovendo toda hora e eu vou pra casa ver isso aqui. Eu não quero que mole. Sei lá. É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Não quero estragar, não. Então, até já, já, tá? Eu vou lá em cima e me trocar. Aí, prontinho. Agora é só ir pra casa. Tá, vai. Vamos ver o que tem de mais nesse vídeo. Não deve ser tanta coisa, né? Clique. Tá, aparentemente é um vídeo normal. Uma câmera de segurança do House. Ele tá olhando a loja dele. Até nada demais. Eu não sei o que isso tem de crime ou não. E que câmera mal posicionada, né? Na realidade. Passou alguém ali atrás, na loja do Pedrux, né? É isso? Não tem mais nada? Oh! Oh! Tem alguém ali? É o Tuguin. É o Tuguin. Mano, cortou o vídeo. O House tá no chão. Mano, por que o Tuguin fez isso? Tinha sangue na mão do Tuguin. Eu acho que aquilo era sangue. Mano, por que isso? Daí ele entrou pra roubar tudo, né? Mano, por quê? Mas será que é o Tuguin de verdade que fez isso? Tá, ele tá saindo da loja. Ele tá com as ferramentas do House. Ele roubou as coisas do House pra ficar forte. É isso? Eu não sei. É, ele tá indo embora. Tá, esse vídeo não deu tantas informações quanto a gente precisava, na realidade. Pera, o meu olho ainda tá rosa, né? Eu acho que... Eu não sei se é porque o meu poder mágico acabou ou... Não, é porque acabou. Minha ocultação de magia já não tá funcionando faz tempo. Ô, Ana! Ana! Eu consegui. Eu olhei o vídeo, mas não dava pra saber muito bem quem era. Tipo, que era... Ana? 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 Você tá... Você tá aí, Ana? Eu tô aqui. Eu disse que eu ia te matar, LG. Eu disse. Eu consegui. Você foi o primeiro que eu matei aqui. E olha só, você tem algo que me pertence. Esse vídeo aqui que tá com você. Por que que isso daqui tá com você? Você tava tentando me incriminar? Era isso? Tá. Bom, agora tá na hora de eu ir. Eu vou sair daqui e vou levar esse vídeo comigo. Eu não acredito que você foi capaz de morrer. Como você é fraco. Eu vou te dar uma última chance. Pega um pouco do meu poder emprestado. Quem sabe assim você vai perceber que vale a pena me libertar. Eu sinto essa força. Eu vou matar ele agora. Ele vai se arrepender. Isso pode correr à vontade. Em algum momento você vai parar. E agora a força não me falta. Eu tenho cajado. Eu tenho a força dos deuses. E eu tenho o poder. Agora vai ser o seu fim. Corra à vontade. Essa cidade vai renascer. E ela vai começar por você. E isso vai ser agora. E este é o seu fim. Você vai aprender a nunca mais se meter comigo. Eu tenho o seu fim. 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 Eu tenho o seu fim.